Eu fiz dois anos de cursinho no Objetivo, aí eu fui para outro colégio, muito diferente. Eu fiquei muito mal, porque eu não... era um fardo para mim, para esse outro cursinho. Era uma atmosfera diferente. É que no Objetivo a gente é acolhido, a gente é cuidado. Nós não somos só mais um aluno. As pessoas aqui tratam a gente como um filho. É um carinho diferente. São pequenas coisas que fazem toda a diferença, porque fazer cursinho é uma coisa tão puxada, é um fardo tão grande. Só que o Objetivo torna o fardo mais leve. Eu não vinha para cá triste. Eu vinha aqui sabendo o que eu ia ser bem recebida, o que os professores iam me abraçar, iam confiar em mim, iam perguntar se ficava tudo bem. E lá não foi assim. Bom, eu acho que eu comecei a sonhar em ser médica desde muito novinha. Sempre quando a gente ia comprar brinquedos, me levava para comprar algum brinquedinho, eu ia direto naqueles brinquedos, que era a bonequinha que a gente dava em gestão. Então esse sonho começou muito cedo e eu nunca tive uma segunda opção. Sempre vale a pena a gente levar pelos nossos sonhos. Eu sou a prova viva de que a gente não deve desistir. Eu tentei durante quatro longos anos. Foram anos muito difíceis. Eu não esperava, eu não esperava mesmo passar. Quando você passa e que você vê que aquele sonho vai se tornar realidade, tudo vale a pena. Quando você vê o seu nome na lista, quando você vê a felicidade dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus parentes. Todo mundo muito feliz, muito orgulhoso. Foi uma sensação limpa e, na verdade, ainda nem caiu a ficha. Não sei quando vai cair, mas até agora eu não caio.